DJ Piau DJ Piau, tocando no seu coração Tô precisando de você amor Tô precisando dos carinhos teus Eu não aguento tanta solidão Tô precisando abraçar você Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que o dia foi meu Não sou assim, eu também tive amor E é ruim, não te ver mais aqui Foi tão difícil, nossa separação Superei e nem te esqueci Todo meu corpo ainda amar você Mas saiba bem, já tem um outro alguém Eu te amei demais Que pena, tudo terminou Volta, vem e traz a paz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar Você voltar Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que o dia foi meu Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não te ver mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Superei e nem te esqueci Todo meu corpo Ainda amar você Ainda amar você Mas saiba bem Já tem um outro alguém Eu te amei demais Eu te amei demais Que pena, tudo terminou Volta, vem e traz a paz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar Você voltar